Isso aqui que você tá vendo aqui no chão, ó, é o forro PVC que tava aqui em cima desse posto e derreteu, claro, com o calor das chamas, depois que esse caminhão tombou aqui e pegou fogo, a gente vê aqui também a bomba do combustível totalmente destruída. Caminhão tombou bem aqui, Mariana, ó, pra ser bem exata, ele veio, desceu ali aquela descida, subiu, e aí a gente tem aquela impressão que quando sobe perde a força, mas não. De acordo com informações das pessoas que estavam aqui, na verdade, esse caminhoneiro, esse caminhão, estava em altíssima velocidade, carregado com cerca de 37 mil litros, perdão, de etanol. Quando tombou aqui, caiu, não teve jeito, pegou fogo mesmo, o motorista foi socorrido por algumas pessoas que estavam aqui no local. O pessoal da Romu tá aqui, vou conversar com o Wagner Rodrigues, comandante da Romu, porque coincidência tava passando aqui na hora, né, Wagner? Como é que foi, o que vocês conseguiram verificar aqui? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos que nos assistem. Nós estávamos deslocando, sentindo o nosso quartel, e vimos o acidente. Não chegamos a ver o momento que ela tombava, quando nós passamos, já estava começando os incêndios. Nós queríamos aqui deixar registrado, né, esse herói anônimo, o seu Ailton, pai de dois filhos, um casal de filhos de um de oito e quatro anos, que foi quem entrou no e-mail a chamas pra salvar o motorista. As pessoas que estavam filmando, pra postar na internet depois da filmagem do acidente, o seu Ailton foi meio ao fogo tirar esse motorista que estava preso pelo cinto. Ele estava aqui agora há pouco, não queria aparecer, conversou com a gente. É um herói anônimo, mas que fica registrado o seu Ailton aí, casado, pai de dois filhos, que correu o risco de sacrificar a sua própria vida pra salvar o motorista. É, a gente vê nas imagens, inclusive, as pessoas se reunindo pra carregar o motorista. Ele foi levado ali pra aquela esquina ali, pra aquela outra fábrica, ficou ali debaixo, num cantinho que tinha sombra, já que o sol tava muito forte. Sim. Quais são as informações, o Wagner, a respeito deste motorista? Que até onde a gente sabe, ele não teve ferimentos graves, né? Sim, ele teve um ferimento no pé, porque ficou preso nas ferragens, mas não teve nenhuma fratura, segundo os próprios bombeiros que atenderam ele. No momento que nós chegamos, que falamos com ele, ele estava bastante alterado, nervoso. A perícia vai constatar se ele tinha feito uso de droga lícita ou ilícita. Assim como os bombeiros, a Polícia Civil também relataram na perícia quais as causas do acidente. O que se sabe é que ele veio em alta velocidade, perdeu o controle na rotatória e acabou tombando. 37 mil litros de álcool, poderia ter causado um acidente muito mais grave. Ele estava muito confuso, não soube precisar de fato de onde teria saído, mas afirmou veementemente que estaria levando esse combustível pra senador Canedo. E a situação aqui ficou complicada, porque as chamas eram muito altas, trânsito ficou totalmente parado aqui. E qual foi o papel da Romu aqui? O que vocês fizeram pra tentar ajudar de alguma forma? Nosso papel aqui foi isolar o local, afastar as pessoas dos curiosos, porque um acidente sempre ocorre, um acidente secundário, por conta da curiosidade das pessoas. Acionamos o corpo de bombeiros, o corpo de bombeiros militar e a nossa defesa civil. Chegaram rapidamente várias viaturas do bombeiro, da nossa defesa civil também, e começaram a resfriar o local, diminuíram as chamas, e nós ficamos na contenção, assim como policiais militares que chegaram depois. Foi feito um grande trabalho, o pessoal da Polícia Rodoviária Federal também chegou, pra não deixar que acontecesse um acidente secundário, por conta de curiosos, carros, motocicletas, ciclistas que se aproximavam pra fazer uma filmagem pra ver o que tava acontecendo. Infelizmente isso acontece demais em cena de acidente, de crime, as pessoas querem parar pra poder registrar o que tá acontecendo ali, e às vezes acaba causando um outro acidente. A gente vê aqui as imagens do posto, o teto do posto, alguns curiosos que vêm aqui, porque não são pessoas que trabalham aqui não, são pessoas que vêm pra olhar mesmo o que tá acontecendo, tudo destruído aqui, e a informação que a gente tem é que esse posto tava pronto pra começar a funcionar nos próximos dias, ele seria inaugurado nos próximos dias. Que sorte que ainda não foi, ou seja, não tinha combustível aqui nas bombas, se tivesse combustível aqui a situação seria muito pior, né Wagner? Com certeza, né? Os bombeiros quando chegaram aqui, a primeira preocupação era saber se tinha combustível armazenado nesse posto. E aí o pessoal que trabalha, os seguranças que estavam aqui se afastando no momento, disseram que não. Ele tava preparado pra ser inaugurado, os tanques estão aí colocados, mas não havia ainda combustível no reservatório. O que poderia causar uma tragédia muito pior. A gente percebe aqui que o posto realmente ainda passa por algumas reformas, na verdade construção, né? Ali dentro tem alguns materiais de obra, coisas que vão ser feitas ali dentro, aqui do lado de fora a estrutura já tava praticamente pronta, Mariana. E ainda não tava funcionando, ainda bem. Você tem uma pergunta? Não, que loucura, hein Natália? Tanto lugar pra esse caminhão tombar, ele tomba justamente num posto de combustíveis. Por Deus que esse posto ainda não tinha combustível. Agora a situação do motorista chamou bastante atenção, né? Um motorista que tinha ficha policial e que estava com indícios de estar drogado ali, né? Exatamente. O Wagner até levantou essa questão aqui, Wagner, dessa hipótese desse motorista estar sob efeito de drogas. O que que já se sabe a respeito disso? O que que deu pra avaliar ali no momento? Porque a gente percebe que mesmo ele não estando ferido, porque ele não teve ferimentos graves, ele fica caído na pista, não sei se tentando entender o que que tava acontecendo até que as pessoas o tiram dali, ou se ele tava tonto demais, o que que aconteceu pra ele ficar naquela situação? Um acidente desse, as pessoas geralmente ficam em estado de choque, é natural. Então é muito difícil fazer uma avaliação aqui não técnica, né? A respeito do assunto. O que nós presenciamos no local, perguntei pra ele, eu pessoalmente, se ele tinha ingerido alguma bebida alcoólica, ele disse que não. E de fato, não tinha nenhum cheiro etílico. Quando perguntado se ele havia feito uso de algum entorpecente, de alguma droga, ele se reservou o direito de ficar calado. Diz que não queria tocar nesse assunto, que só queria ser retirado do local. Os bombeiros atenderam, como eu disse, não tinha nenhuma fratura. Ele tava com o pé dolorido, porque ficou preso no cinto e nas ferragens, mas não houve nem corte. E ele foi conduzido a um hospital pra atendimento posterior. Agora, os exames vão dizer, de fato, se ele tava sob efeito de alguma droga, lista ou ilícita, no horário que aconteceu o acidente. E ele tava vindo de muito longe. Ele caiu em contradição, às vezes pelo estado de choque, né? Às vezes pelo sistema que tava psicológico dele. Ele disse que tinha saído de São Paulo, outras vezes ele disse que tinha saído de Minas. Ele só foi veementemente dizendo que estava indo pra senador Canedo descarregar esses 37 mil litros de etanol. Wagner, obrigada, pelo menos por enquanto. Wagner continua aqui com a gente pra qualquer outro esclarecimento. Infelizmente, Mariana, isso acontece demais, né? Os caminhoneiros que saem de distâncias tão longe, tão grandes, tem que percorrer uma distância muito grande, às vezes acaba fazendo uso de alguma substância indevida pra se manter acordado, seguir o protocolo da empresa, mas tá errado. Tem que parar, tem que descansar, porque senão, infelizmente, é isso que a gente vê, né? É isso aí. É uma classe que precisa de mais valorização, né? Quando eles pararam, a gente viu o que aconteceu com o nosso país. Mas muitas vezes trabalham com uma sobrecarga muito pesada, não justifica usar nenhum tipo de droga, nenhum tipo de álcool, mas a gente sabe que essa é a realidade dos caminhoneiros do nosso país.